E aí, galera? Beleza? Diego Lanari trazendo mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje, eu vou falar pra vocês um assunto muito sério, pra você parar de perder dinheiro. O site do Gene, aparentemente, voltou, está ativo novamente. E é isso que eu quero alertar a vocês. Rapaziada, eu sei que muitas das vezes, né, a gente conversa, a gente fala, a gente explica, e alguns, mesmo assim, tendem a culpar os youtubers quando perdem dinheiro. Da mesma forma que uma televisão, igual, pode ser a Globo ou SBT, quando passa o jogo de futebol e aparece as casas de apostas fazendo divulgações e divulgando de diversas maneiras, incentivando você a comprar, eu nunca fiz nenhuma aposta através de jogos de futebol. E olha que eu vejo muito jogo de futebol. Isso porque eu sei aonde eu posso botar o meu dinheiro e aonde eu não posso botar o meu dinheiro. É a mesma coisa que acontece com os jogos NFTs. Eu nem estou enrolando muito aqui, nem fazendo nenhuma gracinha nem piadinha, porque esse assunto é muito sério. Ontem, na live, eu conversei com muitos de vocês, né? Então, eu espero que esse vídeo atinja mais pessoas, para que mais pessoas parem de perder dinheiro. Eu vou passar pra vocês todo o passo a passo aqui, pra você evitar de perder grana, tá bom? Vamos lá. Hoje, existem várias plataformas, como a Social Games, a Fractal, várias plataformas que você pode jogar e ganhar dinheiro sem investimento. Mas, o que a gente está falando aqui é de jogos que são lançados, plataformas de mineração, assim como o Genly, e outras plataformas que já foram lançadas. É o seguinte, rapaziada. Primeira coisa, isso não é investimento. Não, eu estou fazendo investimento. Não, isso aqui não é um investimento. Jogos NFTs são pra você tentar fazer uma renda a mais, uma renda passiva. São voláteis. São projetos de altíssimo risco. Quer investir? Investe em CDB, CDI, fundo imobiliário. Não sei. Vai procurar algo que seja mais seguro. Isso aqui é pra você ganhar uma renda extra, pra você, ao mesmo tempo, ali ter alguma coisa que você pode alavancar um dinheiro que você tem separado. Eu vi que tem gente que fala, ah, eu peguei o meu salário, eu peguei dinheiro emprestado, eu passei no cartão de crédito. Desculpa, isso é burrice, tá? Diga, ela está me chamando de burro, se você fez isso sim. Só que agora você vai aprender. Tanto eu, quanto o Salles, quanto alguns outros criadores, não posso falar por todos, mas eu posso falar por mim e por ele, que é meu amigo mais próximo e eu acompanho muito. Também tem o Clem também, o Rei do NFT, que falam isso. Galera, entrem em jogos de graça. Jogos de graça vão te dar uma renda menor. Jogos que você investe vão aumentar o seu retorno. Porém, tem o risco desse jogo simplesmente sumir do nada. E você não tem que entrar, porque um ou outro criador falou. Você tem que entrar se você sentir confiança naquele projeto. Ah, mas vocês trazem os projetos... Gente, a gente vive do YouTube, a gente vive de visualização. A gente precisa fazer conteúdo, a gente precisa postar vídeo todos os dias. Todos os dias postar vídeo, todos os vídeos postar um assunto que pareça ou que seja realmente interessante. Nem sempre alguém vai acertar. Não existe um criador de conteúdo que sempre acertou, que sempre vai acertar. Agora, olha só, está de volta. Eu vou falar para vocês, não entrem. Mas o cara que ganhou dinheiro lá no outro genie, vai entrar nesse site aqui e vai querer falar assim, não, se eu ganhei no outro, eu vou ganhar aqui, não estou nem aí. Aí, se o scan acontece e ele perde, vai falar, ah, mas, poxa, da outra vez eu ganhei, agora eu perdi. Isso aí, por quê? O mal das pessoas é terem olho grande. A pessoa está ganhando ali, vamos lá, de graça. R$1,00, R$2,00 num projeto. Todo dia, R$2,00, R$2,00. Aí, no outro, R$1,00. No outro, R$1,00. Isso de graça. Aí, ele pensa assim, pô, já tem um mês que o projeto está rodando. Um mês e meio, vou ganhar mais. Em vez de ele procurar outros projetos grátis para ele aumentar o portfólio dele ali e aumentar a renda passiva dele, ele quer entrar naquele que está pagando muito ali. Aí, ele vai pegar R$500,00, R$300,00, R$200,00 e, pum, taca no projeto. Depois de um mês, o projeto saiu. Aí, o que ele vai falar? Ah, mas fulano falou ciclano. Ninguém pegou na sua mão, foi lá e fez o depósito. A sua ambição fez isso por você. Hoje, se você entrar no meu grupo do Telegram, agora, você vai ver que lá tem várias pessoas que ganham dinheiro no Mir 2M, no Mir 4, né? Vários outros projetinhos que vão entrando. Galera, pô, eu ganho nisso, ganho naquilo. Na Fractal, tá? Na Social Games. Ó, e vai entrando. Vai entrando no projetinho, tal, tal. Um pouquinho em cada. No Mir 4, tem gente que ganha um salário por mês lá. Mas por quê? Não tá saindo investindo, comprando NFT. O cara pegou, upou o personagem até onde ele queria upar, faz o conteúdo, faz o gold dele, vende o gold, vende item no market e tal, e faz o negócio dele. Galera, isso aqui é pra ser uma renda passiva. Quando tem um jogo, igual a MMORPG e tal, ele é pra ser as duas coisas. Ele é pra ser divertido e também é pra te render valores. No caso dos apps de mineração, jogos de mineração, tipo Genly, tipo Mine Room, Aquaverse, são vários projetos que estão aí, estão rodando e tal. Mas se você, em algum momento, você pega dinheiro e bota lá, você tá arriscando aquele dinheiro. Pode arriscar 10, 5, 20, 30, 100 mil. Todo dinheiro que entra em jogos NFTs está sendo arriscado. Você tá apostando aquele dinheiro ali, contando que vai ter um retorno. Você quer ganhar muito, não quer? E o risco é alto. Quer ganhar pouco? Deixa o CD aí, deixa a conta lá, rendendo, entendeu? Mas não, você quer ganhar muito. Não adianta depois vir com o par, criador A, B, C ou D. Não foi a gente. A gente aqui, como eu falei, sempre falo pra vocês, o youtuber, ele é uma vitrine. Quando você passa na rua, num calçadão, na sua rua, no shopping, você compra tudo que tu vê pela frente? Porque eles estão lá, eles estão mostrando pra você. Um tênis, uma camisa, uma bermuda, um celular novo. Mas você não compra, porque aquilo ali é uma vitrine. Você só vai comprar se você avaliar a situação, se você saber se aquilo ali vai ser útil pra você ou não. Se aquele produto, você está precisando ou não, é a mesma coisa. Você vai na lotérica pagar uma conta, hoje em dia ninguém vai mais na lotérica, mas quando você ia na lotérica e você olhava ali as raspadinhas, né, a Rio de Prêmios e tudo mais, é a mesma coisa. Ninguém está mandando você, quando você comprava raspadinha e raspava e você não ganhava, você ia lá reclamar que eles estão te incentivando a comprar? Telecena, Telecena aparece na televisão, Rio de Prêmios e tal. Quando você não ganha, você vai lá reclamar? Você comprou porque você arriscou aquele dinheiro ali. A Mega Sena, você arrisca, porque você quer ter um retorno grande. Então, rapaziada, isso aqui não é um conteúdo pra criança. Aqui no canal, é um conteúdo mais 18. Canal de NFT é um conteúdo mais 18, pra você ter conta no banco, pra você ter uma Metamask, tudo isso. Ah, mas dá pra fazer. Sim, mas aí quem tem que controlar isso nos menores de idade são os pais dele. O meu filho não vai ter Metamask. O meu filho não vai fazer nada disso, porque eu controlo ele, até ele ter o próprio dinheiro dele. Então, rapaziada, um alerta. Não entre nesse site aqui, não entre. Se tiver projeto, for de graça, entra de graça. Quer botar dinheiro? Bota a porra do teu dinheiro. Se perder, vai perder e não fica chorando depois. Eu botei dinheiro na porra do Genly. Eu fui, saquei, saquei a pool e tal. Já tava bem, já tava tranquilo. Saquei meu investimento completo. Já tava de boa, tava só lucrando. Falei, porra, vai lançar o herói, vai vir guilda, o cara. Igualzinho vocês. Caí, mano. Botei, perdi. Mas perdi por quê? Perdi porque eu queria ganhar mais. Eu queria mais dinheiro. Mas também não perdi um dinheiro que tava me fazendo falta. Não está me fazendo falta. Então, rapaziada, por favor, tá? A gente tá tentando trazer um conteúdo legal. A gente tá tentando fazer uma parada legal pra vocês. Tá chegando muito projeto bom aí, beleza? Tem o Champions Arena. Você consegue alugar um NFT. Você consegue dividir o seu lucro. É competitivo, é lindo o jogo. Vai lá, joga, se diverte. Se tiver sugestão de projeto, bota nos comentários, beleza? De preferência, entra nos jogos de graça. Não tem psicológico pra perder dinheiro? Entra nos jogos de graça. Tenta ganhar grana free, beleza? Que aí, esse é o jogo pra você. Show de bola? Espero que vocês tenham gostado. Não caiam nesse sitezinho aí. Tá rolando aí, a galera tá divulgando. Nem tentei entrar, rapaziada. Não sei nem se tá logando, mas o site já está online novamente, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi mais um alerta. Deixa o like, se inscreva no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Um abraço, valeu. É nóis. E fui.